Quando a gente aperta a mão da pessoa, as pessoas apertam a mão assim, né? Elas apertam a mão assim e tiram. É interessante porque, olha só, eu apertei sua mão, a gente se conectou e agora a gente, ó, cortou. Tipo, vai pra lá e vai pra cá. Todo mundo faz isso. Mas tem uma forma diferente, ó. Se eu apertar sua mão, meu polegar, você vai fazer isso aqui mesmo, normal. Só que eu não tô, você tá assim, todo mundo tá assim. Eu, desculpa. Assim melhorou? Então, as pessoas apertam a mão assim. Aí, se eu fizer diferente, se eu já chegar apertando a sua mão, ó, o polegar aqui, uma leve pressão aqui. Esse ponto aqui é IG4, intestino grosso. É real, é o ponto do intestino. Se você tiver com dor de cabeça, faz isso aqui. Sim, já me falaram isso. Batata. Então, eu aperto a mão assim. Na hora que eu for tirar, olha só, tu vai tirar normal, em câmera lenta, em câmera lenta. Tu vai tirar, eu vou fazer esse movimento aqui. Aí, a pessoa vai falar assim, nossa, mas isso fica esquisitão. Não fica, não. Presta atenção. Vamos lá. Aperta a mão, ó. Tudo bem? Não dá pra perceber. Solta a mão. Sim. Solta a mão. Sim. Não tem carinho. Não é carinho. Não. É porque em câmera lenta, a gente tá mostrando que parece um carinho. Mas eu, meu dedo, passa nesse vinco aqui de propósito. Porque quando a gente faz isso aqui, eu tô dando autoridade pra você. Eu tô dizendo que tu é o alfa. Ah, entendi. Agora, presta atenção. Se tu é o alfa, eu não sou. Então, tu é o rei. Certo. Se eu te dei todo o poder e eu tô aqui, ó. Aham. Você vai ter medo de mim? Não, mas... Tu é o rei? É. Então, eu vou conseguir fazer... Sim. As coisas que eu quero. Sim. Agora, se eu chegar assim, ó. É, é. Como é que você tá? Aí você fala, esse cara aí, entendeu? É ruim. É. Então, a gente dá poder. É. Mas nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Isso. Mas a gente dá poder fazendo esse movimento. Isso é não verbal. Sim. Pra pessoa sentir, putz, bacana esse cara. Legal. Isso pra homem e pra mulher. Se você puder apertar a mão. Claro. Se não pode apertar a mão, aí a gente vai ter que usar outras técnicas. Outras formas de você passar pra vida. E é o sujeito que vem com a mão mole. Ah, aí... Aí você fala assim, não, aperta direito, eu falo. Vai dar três tapas na cara dele. Não, então. Mas você falou, aperta direito. Mas e aí? É. Não dá pra falar isso, né? Não dá pra falar isso, né? Não, dá, dá, né? Momentos e coisas indizíveis, né? Não dá. Se for um amigo, dá, né? Mas se não for... Cara da alfândega, não. Então, se a pessoa vem com essa mão mole, ela é horrível, né? Dá um pouquinho de nojo, não dá? É, não é nojo, mas é... Não, nojo é assim. Tipo, a pessoa vem assim, você fala assim... Eu fico pensando assim, pô, eu sou... O que é? Eu sou... É melhor não cumprimentar do que cumprimentar com a mão mole. Ou a pessoa tá dizendo assim, olha, tô entregue a você. Tem duas visões. Ah, acho que não é entregue, é meio que não faço muita questão. É meio da... Parece a preguiça. Sabe? Se isso acontecer, você... A pessoa vem com a mão mole, você vai fazer o mesmo movimento, aperta um pouquinho mais firme. Quando você fizer esse movimento um pouquinho mais firme, ela automaticamente vai dar uma pequena pressionada. Você aperta um pouquinho mais firme, mas pressiona aqui. Entendi. Pra que isso aqui? Mas, Fernando, tu falou que isso aqui conecta, né? Dá autoridade pra ela. Mas por que que eu dou uma pequena apertada aqui? Isso aqui não é intestino? O que que tem a ver eu apertar isso aqui? O segundo cérebro, já ouviu falar? Não, pode falar. O ser humano tem dois cérebros. Esse aqui, todo mundo conhece? E tem o segundo cérebro, que é no intestino. O segundo cérebro tem 500 milhões de neurônios, que eles mandam um comando pro cérebro, e dizem o teu problema. O teu problema emocional, Raul, não vem da tua cabeça. Vem do intestino. Eu já ouvi isso, mas nunca tinha... Eu quero essa explicação. Por que que eu faço esse movimento aqui das pessoas? Né, o passe? Por que que você faz o passe assim, ó? Da barriga a gente puxa. Porque você tá juntando cérebro, sistema nervoso central, SNC, e tamo juntando com SNE, sistema nervoso entérico. A nossa questão não tá aqui. Nossa questão tá aqui, é profunda. É o gut? Isso aí. Ah. Profunda, o núcleo. Se eu resolver o núcleo, eu resolvo aqui. Todo mundo vai pras terapias e resolve aí. Por isso a borboleta na barriga... Perfeito. Por que você tá nervoso e sente aquilo? O frio na barriga, né? Por que você não sente o frio na cabeça? Porque o problema emocional tá na barriga. Então o passe vai na barriga. É verdade. A coragem e o medo, eles estão... A gente sempre sente aqui, né? Pode crer. Se um cara chegar com uma arma na tua cabeça, tu vai sentir uma apontada aqui dentro. É verdade. Então a emoção tá aí dentro. É verdade. Ela dá o comando pro cérebro. Você imagina, 500 milhões de neurônios. Faz ligação. Então o que acontece? Se você trabalhar o passe, trabalhar o magnetismo, você vai trabalhar a energia do teu cérebro com a energia do teu outro cérebro pra equilibrar e sanar aquela tensão que você tá sentindo. Ansiedade, estresse, medo, sei lá. Mas isso seria tratar o órgão em si? Você vai tratar a parte energética daquele ponto e automaticamente vai acabar tratando o órgão. Muito bom. Agora, quando eu aperto aqui na tua mão... Eu não dou uma pequena pressão aqui? Sim. Então por que eu estou pressionando o teu intestino grosso? Sim, faz... Porque se eu estiver encostando ali, eu tô dizendo o seguinte, ó. Me escuta. Sim. Eu vou te ajudar. Confia em mim. Eu toquei tua emoção. Sim, sim. Então, mas a questão do órgão que eu pergunto é... Obviamente tem as... Vai, tá com um problema no intestino. Você teria que se tratar com um medicamento? É ligado? Então, eu vou falar aquilo que eu sempre falo que sempre gera polêmica nos podcasts. O remédio não tem problema. Ah, você falou sobre remédio. Não tome remédio. O remédio não tem problema, tá? Só que o remédio, ele é um paliativo. Sim. Se você tomar laxante porque você tá com cinco dias sem ir ao banheiro, você vai tomar laxante e vai morrer no banheiro, não é isso? Vai sair tudo. Só que é um paliativo porque se o teu intestino prendeu as tuas fezes por cinco dias, tem um problema emocional dentro de você. Claro. Aí você toma o remédio. Beleza, soltou o intestino. Depois você fica mais cinco dias sem ir ao banheiro. Então, não seria melhor resolver o problema emocional pra poder ir ao banheiro normal? Mas é sempre emocional? Raul. Não pode ter sido alguma coisa que gerou aquilo? Sim, 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 sim. Comeu alguma coisa? Sim, não, não, não. Aí não. Se comer uma comida estragada, vai dar problema mesmo. Aí tem que resolver, tem que tomar todas as providências. Mas olha que coisa louca. Comeu comida estragada. Sim, tá ruim porque comeu comida estragada. Mas por que você comeu comida estragada? Não, sei. Mas olha que louco. Eu comeu comida estragada porque eu tava com muita fome e, vamos falar que seja em casa, e não percebi. Então você tava com muita fome. Então, provavelmente tava com muita ansiedade. Ah, mas eu comei uma comida na rua que não me fez bem. Vamos dar uma olhada. Qual é que você comeu? Você comeu assim. Aí a comida poderia estar com alguma coisa errada. Comeu tão rápido? Sim, já foi tudo. Então, sim, o problema foi da comida. Mas se você tivesse comido devagar, será que teria acontecido a mesma explosão? Talvez não. É uma coisa toda coligada. Então, é tudo coligado.